Ah, agora vamos descobrir se você é uma daquelas aranhas de água. Ah, qual é o problema? Seu ar está acabando, cérebro de ter... Estátua Homem Hídrico! É eu disse isso mesmo. Não! Belo trabalho, equipe. Alguém aí sabe onde encontrar o maior freezer do mundo? Acabou de salvar minha vida e eu nem sei como te chamar. Aranha Escarlate. Não, seu nome é verdadeiro. Eu... eu não tenho nome. Não posso tirar minha máscara. Não vai gostar do que vai ver. Ou não seja bobo. Tudo o que eu vejo é um homem bom. Que tal se seu nome for... Ben? Olha, eu acho que combina. Talvez. Talvez combine. Isso não é bom. Ele está fingando. Ótimo. Mais água. Cadê a seca quando você precisa? Aranha, as tenhas congelantes acabaram. O que o Fury faria agora? O Nick não está aqui, mas adivinha? Eu estou. Hora de fazer isso do jeito aranha. Tirem seus cartuchos de teias. Então o jeito aranha é desistir e fugir? Você não é o nosso líder? Confia em mim dessa vez. Confia em mim dessa vez. Um botão desesperado. E ainda assim foi um fracasso. Era isso que eu queria. As teias funcionam como esponjas, como você disse, Miles. Viu? Eu não estou louco. Nick Fury quem? Pois é. Sem ele, eu meio que tive que me superar. Quem diria? Eu diria. E quem diria que um super vilão ajudaria a regar o seu jardim? Quando chegam os resultados das primeiras provas? Eu vou divulgar amanhã de manhã, mas não espere para se matricular nas próximas matérias. Homem-Aranha, as equipes de controle de danos no Queens já fizeram 90% do trabalho. Ótimo. Qualquer coisa, peçam ajuda para a terceira divisão. Parece que conseguiu deixar tudo sob controle. Até o Venom está melhorando. Nada mal, maluco. Que orgulho, Ben. Elogiando os outros como se fosse uma pessoa bacana. É isso aí. Tá bom. Pode me chamar de Ben. Mas eu ainda não faço. Toca aí. Senhor, acabaram de avisar. O comboio da Shield que levava o Homem Hídrico para a prisão foi atacado. Peraí, pessoal. O pedido de socorro. Sabemos que não foi o Nick Fury que mandou. E isso não foi o Homem Hídrico. Quanto querem apostar que foi o Dr. Ock. E libertamos o novo membro do sexteto sinistro dele. Ha. Retiro o que eu disse de ter tudo sob controle. Se tem uma coisa que essa batalha me mostrou, é que nós conseguimos transformar um contratempo numa vitória. Mas o Ock está mais poderoso do que nunca. E só nós podemos impedir ele. É isso aí.